Irmão, se você não conhece o meu canal, tem uma coleção insana de smartphones antigos e o vídeo de hoje é sobre 7 celulares no valor de 220 reais. Será que eu pedi dinheiro? Miau. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. 7 celulares antigos no valor de 220 reais. Toda essa história maluca começou com o carinha que tinha um iPhone 4 de 32 GB e queria o meu fone da Trani. Conversa vai, conversa bem, ele tinha um Nokia M76 completo na caixa. Ele tinha um Galaxy S4 danificado com uma S-View maravilhosa, um 7.320 da Nokia muito bonito, todo espelhado e preto, olha que coisa maravilhosa. O cara tinha um Asha 201 insano, vários cartões de memória super clássicos como esse da Nokia de 256 MB e por um milagre divino, ele aceitou me voltar uma quantia de dinheiro para ficar compatível com os valores. E a primeira coisa que eu quero fazer unboxing para vocês é sobre o Nokia N76. Com conexão 3G, câmera frontal para videochamadas, câmera traseira de 2 megapixels e um design espelhado, o Nokia N76 é o N-Series muito clássico. E para pessoas como eu que tem o N8, tem o 2 N95 e o 1 N85, quando ele me mostrou a caixa completa do bichão, eu realmente vi vantagem. Principalmente pelo fato que eu esqueci de um aparelho em si, um Nokia N97 fake. E até o slide original da Nokia os caras conseguiram copiar. Mas voltando para o N76, a caixa dele é bem abastada. Com o carregador original com padrão de 1,5mm, até que você tira a primeira caminha e você acha um cabo de dados para transferência de arquivos, um fone de ouvido original da Nokia acompanhado de uma fita anti-perda, o CD-ROM da parada, até isso o cara tinha, dois manuais e o certificado de garantia, e por último, um fone Bluetooth original da Nokia. Esse daqui é muito clássico. Provavelmente vocês não chegaram a viver essa época em si. A minha ideia principal com o iPhone 4 de 32GB era fazer um downgrade para o iOS 6, que sinceramente foi uma das versões do iOS até hoje que eu mais curti. Já com o N76 que roda o finado Symbian S60, apesar dele estar meio destruído, a minha ideia é instalar um joguinho Java e um joguinho Symbian. Dá para fazer muita coisa legal com o software da Nokia em si, até mesmo usar de MP3 ou tirar algumas fotos, já que o danado tem uma câmera de 2 megapixels com flash LED. O app de câmera dele consegue acessar a câmera frontal VGA, e é um celular tão fino, cara, mas com design tão bonito que eu sinceramente não resisti. O 7320 é mais um daqueles que também chamaram a minha atenção, principalmente pelo design rotativo dele, eu já conheci esse celular em si. O couro na tampa traseira dele é muito bonito, cara. Eu fiquei muito feliz porque ele usa uma BL4B como bateria, eu tenho várias lá em casa. E além do design espelhado na parte traseira, ele usa o Symbian S40, que em outras palavras, era a plataforma Java da Nokia, muito bonitinha, cara. É um aparelho muito inusitado, você nunca vai esperar que ele ia rotativo, tá ligado? O Asha 201 em si é um aparelho que eu peguei só para encher linguiça, eu não tenho tantas recordações boas dele, mas uma coisa que me chama muita atenção é as linhas de design do danado, eu acho ele muito bonito. É um aparelho oval, ergonômico, que cabe muito bem na mão, e é mais um da família S40 da Nokia. Já em relação ao S4, ele tem uma S-Vil muito bonita, mas muito provavelmente a placa dele já era. Afinal, mesmo testando com o Jig, ele não deu sinal de vida. Já em relação ao N97 da China, tem uma coisa muito engraçada. O cabo flat dele fica literalmente super exposto lá dentro. Olha isso, cara. É muito bizarro e muito mal feito. As paradas da China antigamente, essas réplicas, todas davam problema, porque eram muito mal feitas. O cabo flat ficava completamente solto lá, então se você fechasse o teclado com muita força, você acabava danificando o seu cabo flat. Uma coisa que eu achei muito legal foi o fato do 7320 ter vindo com um fone de ouvido muito bonito, cara. Ele tem todo o acabamento trançado, e como ele tem uma saída proprietária ao invés do P2 de 3,5mm, seria muito difícil achar esse fone de ouvido em si. A réplica do N97 veio com duas baterias, um fone de ouvido, um adaptador de tomada para viagem e um cabo de dados. E uma coisa que eu achei muito engraçada foi que a saída proprietária deles é literalmente da Samsung. Réplica é réplica, né, pai? E na caixa da réplica tem todas as marcas que eu via na 25 na época. A Fauston, a Bach, a Powerpack, a Dotcom. Só os iPhone Java, mano. Bom, creio eu que eu tenha falado demais. Basicamente eu tô satisfeito. Precisava desse iPhonezinho, precisava do dinheiro da volta, precisava do N76 e principalmente do 7320 espelhado de couro muito bonito. E se você chegou de paraquedas aqui, essa é uma série onde todas as vezes que eu pego um celular antigo, eu junto todos eles e faço um. Comprei X celulares por X valor. Perdi dinheiro? Bom, creio eu que eu não tenha esquecido de nada. Mostrei o danado do N76. E olha o design insano desse celular, irmão. Mostrei o Acha 201. Mostrei o S4 com a S-View destruído. Mostrei a réplica com o cabo flat exposto. O 7320 e o bichão de 32GB. Veio com o adaptador de padrão europeu, mas são coisas da vida. Basicamente o vídeo de hoje foi esse. E sinceramente, ter essa caixa em mãos significa muito pra mim. Express Music, Express Print, Flickr, que era uma rede social de fotos, Real Player, Bluetooth e o S60, Symbian S60. N76 boladíssimo, até com a lista do que acompanhava o bichão. Na melhor época onde os smartphones vinham com músicas de alguns artistas, como a Joss Stone e a Corine. Só faltou o cartão de 512 MB pro pack ficar melhor. Basicamente o vídeo de hoje foi esse e fui. Falou, irmão. Toca aqui. Ei, toca aqui. Inclusive essa coisinha linda aqui tá pra doação. Olha que coisa maravilhosa. Ela tá sem um pedaço da orelha aqui, porque ela tava no sítio. Fala que já tá vacinada, tá tudo organizado pelo médico. Exatamente. Se você for de Curitiba e tiver vontade, olha que coisa maravilhosa. Já tá vacinada. Olha isso, cara. Toda tratada. Toda tratada. Toda bonitinha. Só não vai muito com a minha cara. E não tem um pedaço da orelha. Tirando isso, é uma boa cachorrinha. Tem certeza que você vai deixar esse cachorro sem dono? Foi o Coati que comeu. Ah, agora que você tá falando, é que eu não sabia da história. Foi o Coati que comeu a orelhinha dela no sítio da mãe dela. Pois é. Por isso que ela ficou sem orelhinha. O Coati comeu a orelha dela, mas olha como ela... Tem mais quatro. Se alguém se interessar... Ela é muito carinhosa, cara. Se alguém se interessar, entra em contato. Tem mais quatro pra doação. Lembrando, Curitiba, Paraná. Ou Redondesa, se você puder buscar aqui em Curitiba. Não, Curitiba. Muito lindinha. Meu Deus, cara. Ela tá muito puta. Ok.